Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A senadora Glaise Hoffman continua caprichando na pose de indignada com o auxílio-moradia no valor de R$ 4.377,00 que Sérgio Moro, como todo juiz federal, recebe mensalmente. Aspas para a presidente do PT. Alguém tem de explicar para o senhor Sérgio Moro que o povo que ganha salário mínimo não tem direito, não tem esses artifícios para se proteger. Fecha aspas. Em seguida, o rosnado de Glaise Hoffman foi diretamente endereçado ao grande satã da seita lulista. Aspas de novo. O senhor ganha bem mais que R$ 30 mil. Reais. Que vergonha. Fecha aspas. O salário oficial do magistrado alcança R$ 28 mil. Aproxima-se de R$ 32 mil e R$ 500,00 com a incorporação do auxílio-moradia. O salário de Glaise é maior. R$ 33.763,00. Salário oficial. E o que Glaise chama de artifícios somados transformam em coisa de pedinte o dinheiro extra pago a Moro. Em 2017, a soma dos auxílios pagos ao juiz de Curitiba mal chegou a R$ 50 mil no ano. Glaise, também em 2017, torrou R$ 56.289,32 só com a rubrica Correios, um dos inúmeros artifícios que engordam a gastança dos parlamentares brasileiros. Além de morar de graça num apartamento funcional bastante espaçoso, cedido pelo Senado, além do que recebe como presidente do PT, Glaise tem direito a espertezas financeiras, de matar de inveja um brasileiro que sobrevive com o salário mínimo. No ano passado, metendo a mão na, aspas, cota para o exercício da atividade parlamentar, fecha aspas, Glaise Hoffman jogou pelo ralo R$ 375.526,02 em aluguel de imóveis, locomoção, hospedagem, combustível e alimentação. Só o item passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais engoliu R$ 157.563,08. Se também se valesse da linguagem grosseira da senadora paranaense, o juiz Sérgio Moro poderia dar-lhe a seguinte resposta, aspas, A senhora gastou, só em março de 2017, R$ 26.500,00, são R$ 853,00 por dia. É quase um salário mínimo. Um pouco de vergonha na cara não faz mal a ninguém, senadora. Fecha aspas. É isso, Tiago.